Como foi ser turista por duas semanas nos 23? Cara, fiz amigos com os inimigos. Tem uns caras muito gente bolada no lado do inimigo, mas os caras de gente bolada, a Yankee, Paz, Zimbos, tem mais também, né? Mas é um servidor que eu não gostei, não, velho. Sei lá, não tem sentido, né? Cadê o Diho? Verdade, vamos transferir? Vamos transferir? Ô, Robiane, vai lá, vai. Ó, dá um bicho. Vamos transferir, eu tenho que avisar o Diho, mano. Eu já falei com ele e tal, mas ele tá jogando outro jogo, eu não sei nem se ele vai ver a Tempo de Guerra. Ó, bifinho patrocinado por mim mesmo, presente. Vai pra lá que vai trabalhar. Né, bora, bora, emus? Qual será que você vai? Vou pro 73 de volta. De volta a minha terra. Chama o Gugu... Não, o Gugu não, né? Chama, né, o... Acho que é o Netinho, faz aquele programa lá de volta a minha terra. Agora falando sério, 73, vamos pra guerra? Cara, eu tô indo sozinho, né, Elfa? Calma, eu tô indo sozinho mesmo, literalmente, beleza? Vai estar eu no clã vazio lá. Beleza? Cara, que é foda. Depois eu vou explicar pra vocês o porquê disso aí, né? Bum! Você tá certo disso? Bum! Certa resposta. Foi. Salve, H2Jet, beleza? Impinit, impinit. Vamos brigar com a Impinit. Vai acertar reflutamento? Vou, mas jamais o grupo vai poder ter mais de 50 pessoas. Essa é a regra número 1, né? Salve, Sotoro. Bom filho da casa retorna. Eita, Giovana. Eita, Giovana. É, atorce do servidor. Voltamos, voltemos. Bem-vindo, valeu. A senhorita tá com a plaquinha assim no aeroporto, né, senhorita? Né? Ô, bem-vindo. Obrigado, senhorita. Nã-nã-nã. Aí sim, fi. Só vamos. Né? Let's, que let's, né? Salve, Zebolinha. Primo do Cebolinha. Quero bolo. Aê, galera. Uhul! Salve, rapazers. Né? Ô, e deu certo a transferência, né, mano? Deu mó gelinho na barriga pra falar pra você e tal. Né? Né? Você tá comigo do clã? Nã-nã-nã? Uhul! Sim, 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 sim. Olha lá, senhorita tá aqui, ó, fi. Falei que a senhorita tava com a plaquinha lá já e tal. Né? Aí, ó. O que você está vendo? O que você está vendo?